A última palavra, a última sentença, a ordem quem dá, o todo poderoso, a última palavra, a última sentença, a ordem quem dá, o todo dessa festa, ele. Ele, não fique assim, achando que as lutas dessa vida, vão te sufocar, não pense que você, não vai aguentar, a última palavra, Deus, ainda vai falar. Não, meu filho, o início da promessa, começa aqui, ele não se esqueceu, do que te prometeu, já pode adorar, a última palavra, vem de Deus. A questão é uma questão de Deus. Não tem ninguém que possa invalidar, não tem juiz, tem advogado, não há causa perdida, não existe cadastro. Não tem ninguém que possa invalidar, não tem juiz, tem advogado, não tem juiz, tem advogado, não tem juiz. Não tem ninguém que possa invalidar, não tem juiz, tem advogado, não tem juiz. Não tem ninguém que possa invalidar, não tem juiz, tem advogado, não tem juiz. Não tem juiz, tem advogado, não tem juiz, tem advogado, não tem juiz. errei errei ocorreu O meu advogado é ele, a última batata é ele, a última sentença é ele, não é quem dá é ele O meu advogado é ele, quem julga a tua causa é ele, só é ele Por isso que é essa noite, você vai adorar a ele